Olá, na epístola de Tiago, no capítulo 3, versículo 13, está registrado o seguinte Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu contrato as suas obras em mansidão de sabedoria A epístola de Tiago, ela é uma epístola prática Eu gosto muito de estudar a epístola de Tiago, porque ela fala de assuntos práticos, prontos para serem aplicados no nosso dia a dia E aqui no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, ele vai tratar da sabedoria O que é a sabedoria? Segundo o texto do versículo 13, a palavra grega para sabedoria é sofia Que significa o uso correto do conhecimento sobre diversos assuntos Há uma diferença, talvez mínima, mas há uma diferença entre sabedoria e conhecimento O conhecimento é você adquirir saber, o saber sobre determinado assunto Um exemplo, eu compro um carro e no carro vem um manual E nesse manual eu vou adquirir o conhecimento do funcionamento do carro Dos equipamentos que o carro tem, das funções de cada equipamento Isso é adquirir conhecimento A sabedoria, ela é colocar o conhecimento em prática É saber usar o conhecimento Nós temos na Bíblia Sagrada Um exemplo muito prático Do uso do conhecimento Que é a sabedoria É o rei Salomão Nós sabemos que o rei Salomão Ele pediu a Deus sabedoria E a Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria E ele foi um dos homens mais sábios da sua época E dentre os muitos feitos de Salomão Dentre os cânticos que ele escreveu Dentre os provérbios que ele escreveu Dentre muitas coisas sábias que Salomão fez Eu quero destacar uma história que mostra e que exemplifica muito bem E define muito bem a sabedoria Que é colocar conhecimento em prática No livro dos reis, no primeiro livro dos reis No capítulo 3, do versículo 16 até o 27 Duas mulheres se apresentam diante do rei com uma causa A causa era o seguinte Duas prostitutas tiveram ambas um filho cada uma na mesma época E uma delas, à noite, por descuido do sono Deitou sobre a sua criança e ela veio a falecer E ela sorrateiramente, esta mãe pegou a sua criança morta E colocou do lado da outra mãe E pegou a criança viva da outra mãe e colocou do seu lado Amanhecendo o dia A mãe acordou e viu que a sua criança estava morta Mas na verdade não era a sua criança E elas começaram um debate A mãe verdadeira, que está com o filho vivo Com a outra mãe, começou a requerer Porque o filho era dela Porém, a outra não queria entregar o seu filho Então elas foram diante do rei Salomão Para ele resolver esta questão Chegando diante do rei, elas apresentaram a causa E o rei, conhecendo o sentimento de mãe Daí você vê a diferença de conhecimento e sabedoria Salomão conhecia como era o procedimento de uma mãe verdadeira Então o que ele fez? Ele usou este conhecimento sabiamente Para descobrir qual mãe estava mentindo E qual estava falando a verdade Ele pede para um dos seus empregados Buscar uma espada Quando a espada chega no ambiente Ele disse, agora cortem o menino ao meio E dividam-o e dão uma parte para cada uma delas A mãe, que não era, na verdade que não era a mãe Aceitou a proposta Não pode matar o menino, pode partir o menino e vamos repartir A mãe verdadeira A mãe verdadeira, com o amor verdadeiro de mãe Recusou Ela preferiu Preferiu Entregar o seu filho vivo para outra mulher Ficar sem o seu filho A vê-lo morto Então quando Salomão Então quando Salomão vê a atitude desta mulher que era a mãe verdadeira Ele dá a sentença Entrega o menino vivo para esta Porque esta é a sua verdadeira mãe Isso é sabedoria É colocar o conhecimento em prática É obter o saber sobre algo e colocar este saber em prática Por isso que Tiago diz que a sabedoria deve ser mostrada Deve ser evidenciada Nós precisamos mostrar através de nossas atitudes Que nós somos sábios E aí fica a reflexão de hoje Será que eu estou sendo sábio? Será que minhas atitudes estão correspondendo com o conhecimento que eu adquiri até hoje? Eu aconselho a que pensemos nesta verdade Se você gostou desta palavra Deixe o seu like aí Que nos ajuda bastante Se você não é inscrito em nosso canal Aproveite a oportunidade Se inscreva em nosso canal Acione as notificações Para que você seja notificado quando houver um vídeo novo aqui E que Deus possa te abençoar E derramar a sabedoria dele sobre a sua vida Fique com Deus E até a próxima